O Corinthians tem muitas dúvidas para o jogo do próximo sábado contra o Figueirense. No ataque, deve ter a volta do Alexandre Pato. A gente não sabe se o Pato vai jogar, vai começar jogando como titular ou se vai começar no banco de reservas. Outra opção é do André. O André, que no último jogo estava no banco de reservas, pode ser uma opção, pode começar até como titular no jogo contra o Figueirense. O que a gente sabe é que o Danilo não deve ser aproveitado como centroavante. O Danilo deve voltar para o banco de reservas. Outra dúvida é no meio campo. Tem o Rodriguinho, que é o titular das últimas partidas, desde que o Elias se machucou. Mas agora o Elias já tem condições, tanto que na partida começou no banco de reservas, depois foi para campo no segundo tempo. Quem sabe o Elias pode começar essa partida contra o Figueirense. A gente fez essa pergunta justamente para o Wendel, que deu entrevista coletiva, querendo saber algumas dicas em relação à equipe que vai enfrentar o Figueirense. Vamos ouvi-lo. Pergunta que todos querem saber. Hoje foi um treino mais técnico-tático. Foi um primeiro esboço, treino fechado. A gente não pode falar dos jogadores. Mas acho que vocês sabem a ausência do Bruno Henrique para o Virose também. Então, é o primeiro treino ainda visando o jogo. Tem bastante coisa para rolar ainda até sábado. Tem dois treinos ainda. Amanhã que deve ser um treino mais bem em cima do jogo. Então, o Cristóvão tem tempo para testar alternativas. E a gente está feliz que está tendo o retorno de vários jogadores. O Cristian, o Elias, vários atletas do Pato se reintegrando também. Então, a gente está ganhando reforço de dentro do elenco mesmo. Isso nos deixa bastante felizes. Pois é, a gente viu aí até o próprio Wendel dando uma informação que escapou ali aqui de mim. Esqueci de falar para vocês que o Bruno Henrique não participou do treino de hoje porque teve uma virose. Mas amanhã ele já volta a treinar normalmente. Não deve ser problema para o Cristóvão Borges para o jogo contra o Jair. Acredito que toda a contratação que a nossa diretoria faz ou tenta fazer é bem criteriosa. Nenhum jogador chega aqui por aproveitar que ele está no mercado e vamos trazer ou vamos trazer para dar uma resposta para a torcida e, sei lá, inflacionar o caixa da equipe, pagar certo valor pelo jogador. Mas se a equipe, às vezes, o clube não tem esse dinheiro só para dar uma resposta para a torcida, para a imprensa e meio que para tirar o do diretor da reta, sabe? E aqui no Corinthians não tem isso, né? Desde quando cheguei, toda a contratação é criteriosa. Se precisa contratar, vai atrás do mercado. Se não precisa, não vai. Não deixa se levar pelo... Às vezes, o oba-oba ou o que vem externamente, né? Porque a gente entende também quando vê outras equipes contratando, contratando, contratando. E o Corinthians não contratou, mas tem que olhar para o nosso elenco, ver o que a gente realmente tem aqui e dar força para quem está aqui, porque os que estão aqui são bons e têm condição de fazer um grande campeonato. Então é isso, né? O Corinthians não deve fazer nenhuma loucura até o final da janela de transferências brasileira, no caso. Ou seja, o Corinthians ainda pode contratar jogadores do futebol brasileiro até o dia 16 de setembro. A única novidade, realmente, é uma velha novidade. O Alexandre Pato, que deve voltar a jogar pelo Corinthians no próximo sábado contra o Figueirense, aí resta saber, né, Fabiola? Se como titular ou no banco de reservas. A tendência é que ele comece no banco de reservas e ao longo da partida volte a jogar pelo Corinthians mais uma vez. Beijo para você.